Muito bem para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente já volta aí com o nosso quadro, o candidato e com a presença e a participação de Roberto Cidade, entrando aí a Prefeitura de Manaus. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a todos os que eu estou aqui do SBT e vim aqui trazer os meus compromissos para mudar Manaus. E nesse primeiro momento faremos aqui um jogo de perguntas e respostas com o candidato, né, durante nove minutos. E a primeira pergunta que eu tenho ao senhor, candidato, é com a sua experiência como deputado estadual e líder na Assembleia Legislativa do Amazonas, isso lhe prepara para ser prefeito de Manaus? Com certeza. Hoje Manaus precisa de um gestor, não de um pintor. Manaus precisa de alguém que priorize e gastar com o que é prioridade que vai melhorar a vida das pessoas. Eu vou administrar Manaus para que a gente possa fazer as entregas, para que a gente possa fazer com que a população lá da Zona Leste, lá da Zona Norte, tenha um prefeito presente e que melhore a vida daquelas pessoas. Eu vou criar o auxílio municipal permanente para ajudar a matar a fome, porque tem muitas pessoas ainda que precisam do apoio da Prefeitura. O governo do Estado faz sua parte, o governo federal dá sua contribuição também, mas a Prefeitura de Manaus criou o auxílio manauara durante um ano e depois retirou. A pergunta é sobre educação agora nesse momento, eu falo para o senhor. Quais são os seus planos de educação municipal para os próximos anos, caso o senhor seja eleito, e como é que o senhor pretende melhorar a qualidade de ensino e o acesso à educação infantil e fundamental aqui na capital? Com certeza. A educação vai ser prioridade na nossa gestão. Primeiro, depois se Manaus me der a honra de ser o prefeito, eu vou fazer ali no momento de transição, vou rever todos os contratos para que a gente já possa planejar nossas economias para o ano que vem, para que a gente possa valorizar os professores, para que a gente possa no final do ano ter recurso em caixa para pagar um Fundeb, para que a gente possa dar a data base dos servidores da educação. O professor tem que ser valorizado. Mas uma coisa que acontece em todas as reuniões, em todos os bairros que eu vou, é a falta de merenda de qualidade que hoje é servida nas escolas. Hoje nas escolas é servido bolacha com kisuke e algumas vezes sopa. Isso não vai acontecer na nossa gestão. Nós vamos dar uma merenda de qualidade e isso é um compromisso meu. Eu vou aumentar também o número de vagas de creche nas escolas, para que as nossas crianças possam ter oportunidades. Nós vamos aumentar o número de vagas de creche também. E eu vou trabalhar duro para que a gente possa melhorar a educação do nosso município, para que as nossas crianças saiam do ensino fundamental lendo e escrevendo. Candidato, nós sabemos que Manaus está inserida em uma região sensível ambientalmente falando. Quais são suas propostas para conciliar o crescimento da nossa cidade e a preservação do meio ambiente? Uma cidade que teve um prefeito que não planejou para o futuro, uma cidade que não arborizou, que não plantou árvores e que fez ao contrário. Naturalmente, que hoje nós temos aí muitos bairros que infelizmente vinham de invasões e ninguém mora em invasão porque quer. Nós vamos planejar nossa cidade, nós vamos fazer um plano firme e forte, nós vamos arborizar, trabalhar para melhorar a nossa cidade e trazer mais arborização. E dessa forma, Manaus vai ter um prefeito que vai dar sua contribuição e eu vou ser esse prefeito. E como o senhor pretende trabalhar com o setor empresarial para desenvolver projetos que beneficiem tanto a cidade quanto a economia local? Importante essa sua pergunta. Hoje o nosso centro está abandonado. Quem conheceu o centro de Manaus há 10 anos atrás e hoje vai no centro, não tem vontade de ir lá. Eu tenho reunido com o setor empresarial, reuni com a ACA, CDL, já fui com as empresas dos distritos e hoje Manaus precisa de um prefeito presente que tome as atitudes necessárias. Mas tem uma situação que é um compromisso meu que eu vou falar para você, empresário, que muitas vezes passa dificuldades com pequenas coisas na prefeitura que é muito travada. Eu vou unificar várias secretarias e nós vamos desburocratizar a prefeitura de Manaus e nós vamos ter prazos para que você queira tirar uma BIT, para quando você for pagar o seu alvará, para quando você for entrar com algum processo administrativo e precise de agilidade para você trabalhar. O empresário vai ter responsabilidade, vai ter um prefeito que vai ter responsabilidade com vocês. O empresário vai ser bem tratado na nossa gestão. O empresário é o pagador das contas. O empresário paga todo mês os seus impostos, tem que pagar os seus funcionários. E eu vou dar minha contribuição e a nossa prefeitura e o empresário vai ter prioridade para que eles possam trabalhar, gerar emprego e assim a gente vai fomentar a economia da nossa capital. A violência urbana aí é uma grande preocupação para os manauaras, né? Quais são suas propostas para melhorar a segurança da nossa cidade? Desde a minha pré-campanha, eu fui o primeiro candidato a falar sobre a Guarda Civil Municipal. Hoje não existe uma Guarda Civil Municipal armada 100%. Nós temos aqui em Manaus apenas 385 Guardas Civis Municipais. É muito pouco. É meu compromisso aumentar para 3 mil Guardas Civis Municipais nos próximos 4 anos. Já no primeiro ano, o meu planejamento é para mil. E nós vamos armar 100%. Nós vamos dar os treinamentos e nós vamos trabalhar duro para isso. Para que a gente possa ter Guardas Municipais na frente das nossas escolas. ter Guardas Municipais presentes dentro dos terminais de ônibus para que a gente possa ter Guarda Municipal lá no centro da cidade de Manaus, que está abandonado. Manaus precisa de um prefeito que assuma a sua responsabilidade, que não terceirize os problemas. É uma eleição para prefeito e vereador. E a cidade de Manaus sabe muito bem que Manaus e que também o centro da cidade ficou abandonada e o atual prefeito não cumpriu a sua responsabilidade de melhorar a Guarda Civis Municipal. Candidato, tem uma pergunta para o senhor relacionada à clareza e esclarecimento, principalmente, e ser transparente, uma administração transparente. Como é que o senhor enxerga a importância da transparência e da participação popular na sua administração? E quais os mecanismos que o senhor pretende adotar para fortalecer esses aspectos? Com certeza. Eu, primeiramente, vou otimizar o sistema da Prefeitura. Eu vou trabalhar para reorganizar a máquina. Eu vou unificar secretarias, como eu disse ainda há pouco, para que a gente possa desburocratizar alguns setores que ficam muito travados. E eu vou trabalhar com transparência para que a gente possa mostrar para a população que eu sou um gestor de formação e sei trabalhar e eu vou trabalhar duro para que a gente possa prestar contas com a população e dizer que Manaus vai ter um prefeito presente e que vai priorizar os gastos. Não vou gastar 100 milhões de reais com dita em pincel. Eu não vou gastar 50 milhões de reais com festa. Eu não vou gastar absurdos que foram com quase 600 milhões de reais com propaganda. Eu vou valorizar a nossa gestão. Eu vou gastar com o que é prioridade. Eu vou criar o auxílio municipal permanente. Eu vou colocar para funcionar 12 UPAs que vão funcionar 24 horas em todas as zonas da cidade de Manaus. E é dessa forma que eu vou melhorar a vida de quem mora na nossa cidade. Candidato, vamos falar agora sobre saneamento básico. Nós sabemos que é um ponto preocupante em vários bairros aqui da nossa cidade. Quais são as suas propostas para melhorar tanto o saneamento básico quanto garantir o acesso universal à água potável e ao tratamento de esgoto? O que nós vimos nessa atual gestão foi aumentar a taxa de esgoto e a taxa de água. Isso nós vamos rever. Teve uma CPI lá na Câmara Municipal que reduziu um pouco. Mas a gente tem que rever. É muito triste quando eu vou lá para a Zona Leste e vejo uma mãe que está 3 dias sem água. Numa gestão que priorizou gastar com tinta e pincel. Numa gestão que priorizou a Ponta Negra, que priorizou os bairros mais ricos, né? O Vieira Alves e esqueceu da Zona Leste e da Zona Norte que tem as maiores populações onde é que as pessoas estão sofrendo. Eu vou reorganizar isso. Nós vamos trabalhar e nós vamos cobrar para que o sistema de água, para que a gente tenha um sistema de esgoto muito melhor do que está aí. Manaus precisa de um gestor, não de um pintor. Candidato, eu quero fazer uma pergunta relacionada a... Ana, temos muitas comunidades rurais que sobrevivem da agricultura, do setor primário e muitas dessas vicinais não são asfaltadas, não têm a mínima infraestrutura. Como é que o senhor pretende? O senhor tem algum estudo relacionado a esses lugares? Com certeza. Eu vim de família do interior, mas nasci e fui criado em Manaus. Quando eu fui deputado estadual eleito pela primeira e pela segunda vez, eu sempre tive uma grande votação no interior. e eu sei o que é a comunidade rural. E aqui em Manaus, hoje, precisa de um prefeito que vá para as comunidades, que planeje esse setor que muitas vezes é esquecido. Eu vou dar minha contribuição. Nós vamos trabalhar em parceria com as outras secretarias também do mesmo setor e nós vamos trabalhar para investir, para criar linhas de créditos para que a gente possa fomentar o sistema de produção do nosso interior, das nossas comunidades. Bom, o tempo agora está com seis, quatro minutos. Está encerrando. A gente já pode mudar ali para o nosso quiz. Vamos lá. Próxima fase aqui do nosso quadro, por gentileza. E aqui o senhor vai sortear uma questão da nossa urna, lembrando que aqui o senhor vai tirar a questão e também falar o número dela, por gentileza. Como o turismo pode auxiliar na geração de emprego? Número. Por gentileza. Número 20. Número 20. Camila 2. Por favor. Perfeitamente. O turismo foi abandonado. Só no orçamento da atual gestão, apenas um milhão de reais para o ano de 2024. Eu quero dizer para vocês, eu já reuni com o setor... Candidato, infelizmente o tempo foi estipulado para todos os... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora vamos dirigir ao nosso balaio amazônico, com os termos amazônicos, de que só quem é aqui de Manaus, aqui da Amazônia, termina compreendendo. Aí o senhor pode escolher qualquer um dos balaios. E, por gentileza, mais uma vez, o senhor leia a expressão e o número, tá bom? Baixa da égua. Qual o número, por gentileza? Número 3. Baixa da égua. Baixa da égua. Uma expressão muito usada aqui na nossa cidade e também em todo o interior do Amazonas. Manaus hoje precisa de um prefeito que trabalhe, que não deixe do jeito que está. É por isso que eu estou pronto, preparado para administrar essa cidade. Perfeito. Pode escolher. Próxima expressão. Próxima expressão. 16. Dá a volta no Igarapé. Poxa, isso é bem legal, hein? Eu, quando era pequeno, quando eu tinha oportunidade, quando eu ia para o interior, principalmente nas férias, a gente sempre andava por muitos Igarapés aí. Mas Manaus hoje precisa de um prefeito que limpa os Igarapés. E é dessa forma que eu vou trabalhar se eu for o prefeito da cidade de Manaus. Manaus precisa de um prefeito que assuma as suas responsabilidades. E hoje, nós vamos priorizar limpar os nossos Igarapés. Próxima expressão. 21. Mas quando já, então? Mas quando já, então? Muitas histórias, muitas fake news vão começar a sair por aí. Mas quando já estão falando, é porque nós estamos prontos, preparados e Manaus já decidiu que quer mudança. Tem mais um balaio, esse é o balaio amazônico, nosso quadro com as expressões regionais. 23. Olha já, então. Olha já. Tem muito candidato aí que se diz que está pronto, mas não está. Manaus hoje precisa de um prefeito que saiba administrar. Manaus hoje precisa de um prefeito que saiba gastar os recursos públicos com o que é prioridade. Manaus hoje precisa de mais guarda civil municipal. Manaus hoje precisa de uma merenda de qualidade. Manaus hoje precisa de um prefeito que valorize e que reforme e melhore o centro da cidade de Manaus, que hoje está abandonado. Perfeito. Próxima expressão, por gentileza. Vamos ver aqui. 14. Fazer a mão de pata. Fazer a mão de pata. Fazer a mão de pata. Eu quero dizer para vocês que é uma expressão que, pela primeira vez que eu vejo aqui, mas o amazonense seria muito criativo. Eu quero dizer para vocês que hoje Manaus precisa de um prefeito que tenha a mão firme, que saiba gastar os recursos públicos e que melhore a nossa cidade. E eu estou pronto para fazer isso. Não dá tempo de mais uma. Deixa eu ver aqui. 15. Ser mais caro que peixe boi. Pois é. O que se gastou nessa atual gestão, de forma irregular, poderia ter mudado a vida das pessoas. Eu quero dizer para vocês, eu vou ter responsabilidade com a nossa gestão à frente da Prefeitura de Manaus. Eu vou ter responsabilidade de mudar a vida de quem mora na zona leste, na zona norte, na zona sul, na zona centro-sul, nos bairros mais distantes e que precisam do apoio do prefeito. Eu vou ser o prefeito das zonas mais distantes. É por isso que eu vou criar o auxílio municipal permanente para 50 mil famílias e todos os meses essas famílias vão ter uma renda a mais para colocar comida na mesa das pessoas. Perfeito. Mais uma expressão. Isso aqui. Aí pertinho, né? Está de bubuia. Isso aqui é legal. Número 17. Fiquei de bubuia no meio do rio, muitas vezes, quando aconteceu algum problema na lancha ou no barco, enfim. Mas só que hoje, o prefeito que está aí, ele está meio que de bubuia. Ele precisa explicar para a população o que ele gastou com esses recursos absurdos. Se esse gasto com festa que foi aí, melhorou a vida das pessoas. O que melhora a vida das pessoas é mais saúde. É colocar comida na mesa das pessoas e melhorar a segurança na cidade de Manaus. Ainda tem tempo ali. Vamos lá, estou respondendo rápido. Respondeu tudo. Tem que ficar à vontade. Pode usar o tempo. Bora lá, só tu. Bora lá. Bora mudar Manaus. Número 4. Bora trabalhar todos os dias, porque a onda da mudança já chegou aí no bairro de vocês. E eu quero pedir de vocês a oportunidade para ser o prefeito de Manaus e para que a gente possa fazer as transformações que Manaus precisa. Continua, tem mais duas expressões, dá tempo ali. Ah, então. 59 segundos. E eu aqui. Vamos lá. 29. Não fazer nem amarrado. Número 29. Não fazer nem amarrado. Eu não vou fazer nada que eu não esteja pronto, que eu não esteja convicto. E é dessa forma que a nossa gestão vai ser. Eu vou ser um prefeito que vou trabalhar duro para fazer as coisas certas. E coisas erradas eu não vou fazer nem amarrado. Última expressão, ainda dá tempo. 30. Opa. Vamos lá. 10. Dá a cara a bofete. Dá a cara a bofete é vir aqui e pedir uma oportunidade de vocês. Pedir a oportunidade de ser o prefeito dessa cidade que hoje precisa de um gestor. De alguém que esteja pronto, preparado para fazer as entregas que Manaus precisa. E agora, nesse momento, candidato, o senhor terá um minuto para suas considerações finais. Meus amigos que estão me assistindo aqui, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade aqui do SBT de vir aqui e trazer o nosso nome. O nosso nome que é o nome da esperança. A nossa eleição é a eleição que todos os dias, quando eu vou para as ruas, eu sinto o sentimento de mudança. Eu sou o candidato que hoje traz compromissos com a cidade de Manaus. Eu vou ser o gestor que vou gastar com o que é prioridade. Eu vou ser o gestor que vou colocar para funcionar 12 UPAs e vão funcionar 24 horas na cidade de Manaus e em todas as zonas. Eu vou ser o prefeito que vou assumir a minha responsabilidade com a Guarda Civil Municipal. Eu vou aumentar o efetivo para 3 mil homens. Hoje, Manaus tem apenas 385 e a eleição é para prefeito e vereador. Eu vou ser o prefeito que vou colocar uma merenda de qualidade e que vou valorizar os professores. Eu sou o prefeito que estou pronto para trabalhar por vocês. Por isso que nós somos o candidato que mais cresce nas pesquisas. E eu quero pedir de vocês o voto no 44 porque é a mudança que Manaus precisa. Muito bem, candidato. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua participação aqui no quadro O Candidato que vai retornar segunda-feira trazendo outras propostas para você.